Música Fala aí meu povo, tudo bem com vocês? Seguinte gente, olha quem tá de volta Xagaranaga meu Tutsuts Ó, já passei o Enem, já passei o vestibular Fui mal em tudo Seguinte galera, olha, eu fiquei um mês mais ou menos aqui no canal sem postar vídeo nenhum né É o seguinte, postei lá no Instagram pra vocês qual vídeo vocês queriam que eu retornasse pro canal E eu escolhi um vídeo meio aleatório Porém, que tá em alta né Porque assim, eu tenho que postar coisa gente, que a maioria vai gostar Tipo de jeito de falar, não sei gente Mas eu vou falar e-boy Vou me transformar, hoje é uma transformação de e-boy, entendeu E eu andei pensando, sabe Tipo, que tal me transformar em algum tipo de garoto Tipo, tem o VSCO boy, tem o Tumblr boy e tal Então é o seguinte, vou me transformar sim em um garoto mais trevoso né Mais vida louca, que é o que anda no skate, pá, tatuagem Então vamos lá, vamos transformar nisso Eu espero que vocês gostem, cara Ó, eu vou tentar usar umas coisas, mas não sei se vai ficar bom Tipo, toca, é... corrente Eu vi que eles usam, gente, umas blusas de frio com umas camisas por cima Vou tentar usar, mas não sei se vai ficar bom Nem sei, né, se vai tá de acordo com a personalidade Eu separei, ó, umas correntes Tá vendo? Corrente cadeado Sei lá, eu vi lá, pesquisei umas fotos e tinha cadeado Falei, vou colocar uma na corrente e vai ficar bom Uma corrente com chaves, chavezinha Essa daqui que é de faca Facão, não sei Tá vendo, ó Focando, meninas, tá focando Tem um anel Gente, eu perdi todos os meus anéis quando eu fui pra São Paulo Eu achei esse aqui em casa Que é o único que sobrou Tá dando pra ver, meninas? Tá focando Separei também, gente, essa touca aqui Né? Bad Hard Day Daqui é a minha predileta Tanto que dá pra ver que ela tá meio até velhinha, ó Mas eu vou usar ela Porque eles repartem o meu cabelo no meio, sabe? E colocam uma touca E eu já usava faz tempo, sabe? Porque eu sempre gostei de usar touca E eu colocava, tipo, repartia o cabelo no meio e colocava touca Ou eu puxava todo o cabelo pra cima e colocava touca e fingia que eu era careca Porque eu sempre amei esse estilo, né? Um moletom verde normal, basicão Por quê? Eu vou colocar uma blusa por cima Porque eles usam muito isso, sabe? Tipo, moletom por baixo Ou blusa de frio com manga longa por baixo Sabe? Uma blusa por cima Grandona, sabe? Então eu vou tentar usar Calça preta básica que todo mundo sabe Que, tipo, só usa essa calça A gente tem trilhões de calças ali E eu só uso essa Eu sou viciada em roupa Compro um monte E eu só uso três Vou usar ela nesse vídeo porque ela é preta Ela é meio trevosa, então eu vou usar Bom, eu acho melhor eu primeiro colocar a roupa, né? O que vocês acham? Eu acho que eu já vou vestir ela Então vamos lá, vamos começar Tchau, tchau, tchau! Olha, gente, nem tem mais cabelo aqui De tanto calor que eu tô passando, gente Mas vamos lá, né? Vamos seguir Tem que repartir esse cabelo no meio, né? E meu cabelo, ele tá bucha esse dia O cabelo tá ridículo hoje, hein? Mas vamos lá, ó Aí coloca a toquinha Pronto, um rapper Rapper americano Ah, gente, não ficou tão ruim Ficou um lixo Vamos lá, o cabelo tá pronto A touca com a coisinha aqui em cima Ai, gente, eu não sirvo pra isso Voltei É que me ligaram aqui no celular Que eu gravo com o celular, né? Aí me ligaram aqui, eu tive que atender Bom, eles usam blush, né? Eles usam blush ou aqueles próprios negócios de passar aqui Porém, vou usar uma paleta Né? Fica a dica aí, entendeu? Porque, gente, é o seguinte O importante é se parecer um Não é ser um Eles passam os negócios meio vermelhos aqui Meu Deus, caguei Caguei Mano, alguém me ajuda Pode chamar o hospício Porque, cara, eu tô louco de fazer essas coisas Mano, mano Pronto Faltou ser azul do outro lado e a própria alerguina É Um lixo Um lixo, porém bem feito Bem reciclado Vai ficar assim mesmo Me perdoa Vamos lá, né, gente? O que que falta? Vou dar pra fazer um desenho aqui O que que faço? Com um lápis de olho? Eu vou escrever Antônio Tô zoando Deu certo? Vai ficar assim, gente Muito grosso Porque o lápis é grosso Porém, é o único que tem E eu tô sem apontador aqui Não sei onde aponta Vou ficar tentando construir com mais madeira A canoa Depois ela quebra, entendeu? Então vamos ficar assim mesmo Que tá ótimo Acho que não faltou nada Bora pro tênis Mas, né É uma tentativa Oi 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 Tô bem? E assim Espero que vocês tenham gostado de verdade Do que eu fiz aqui Do minha transformação Espero que tenha inspirado vocês Espero que vocês façam também essa transformação E adotam esse estilo Porque é um estilo diferentão, entendeu? E é legal a gente ser diferente Curtem o vídeo, tá? Deixa o seu like Porque é muito importante pra mim Pra saber se vocês estão gostando do conteúdo Porque faz tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube E eu preciso saber se vocês estão gostando, sabe? Por favor, deixa o like Mesmo se não gostou do vídeo Só pra me ajudar Só pra me motivar a continuar Ativa o sininho de notificação Que toda semana vai estar saindo vídeo novo Eu espero, pelo menos Mas vai sim Porque eu vou estar ativo agora E se inscreve no canal, gente Pra me ajudar também a crescer aqui no YouTube, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo De verdade, gente Até o próximo, galera Amo vocês Tchau 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 Tchau